O relativismo parece que está atingindo o meio cristão, a ponto de termos hoje cristão ateu. Existe mesmo o cristão ateu? Essa história de cristão ateu é o seguinte, muitos se autoproclamam cristãos, mas têm uma vida que não é condizente com o que dizem. É o cristão nominal, é aquele que se diz cristão, mas não tem a sua vida condizente com o que dizem. A Bíblia, as escrituras de modo geral e a própria figura de Jesus Cristo exigem um certo agir de acordo com as escrituras. Então se você se autoproclama cristão, é necessário que você viva de acordo com o que você fala. Não há espaço para hipocrisia, não há espaço para dizer algo e fazer algo diferente. Então o cristão ateu é aquele que se diz cristão, mas age como se Deus não existisse.